Oi caralho, tá logo ali, tá logo ali, tá logo ali. Vai continuar nadar, continua 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 nadar, fala o que foi? Sejam bem-vindos. E caralho, eu acho que eu gritei demais aqui. Fala o que foi? Sejam bem-vindos ao canal, e aqui quem fala é o Dede, caralho, eu tô finalmente como eu mesmo aqui, olha, olha Calma aí, calma aí gente, calma aí Eu tô Dede, mas eu continuo eu, né, então Vamos lá pessoal, vou trazer as novidades pra vocês Agora o canal mudou todo de um tema, como vocês podem ter percebido Mas ainda assim, deve ter um, dois videozinhos com o tema antigo do Gun Knuckles Eu ainda vou trazer ele no canal, é claro que ele não vai desaparecer Ainda mais porque ele é um das coisinhas que estão aqui dentro do meu coquinho Então, espero que vocês curtam o canal agora novamente Com a Facecam, e olha só, eu tenho o uniforme todo O problema é que tá fazendo frio pra caralho E ó, olha como eu tô, deve passar frio também, porra Eu sou imortal, mas eu passo frio É frio, porra, é frio Frio pra caralho Beleza, então pessoal, vamos continuar o episódio de onde a gente parou Espero que minha voz não esteja abafada, e esteja pra dar ouvir direito Tá, mas eu não entendi o que eu disse Mas vamos nessa Hum, eu não lembro o que que tem que fazer Então, vamos revisar meu mapa Restaurar essa cesta de distribuição Hum, restaura, restaura Tá, tem que ir pra onde? Salgão Assim, eu enxergo bem, eu enxergo bem Até que eu enxergo benzinho Ah, vamos lá Ô filho da puta Mano, cadam as nossas chamas Tá aqui Beleza Com nossas chamas eu sou um deus Eu sou uma criatura imunda Com nossas chamas Eu sou muito imundo Ô porra Uh, caralho Meu pai do céu Tem coisas que eu não enxergo direito Enquanto eu tô, eu tô assistindo desse jeito aqui Mas eu garanto que espero fazer um gameplay bom Se eu fizer um gameplay ruim Eu vou ficar puto demais Tem alguém aqui? Tem alguém aqui na frente Ficou mais silêncio que antes E tipo Silêncio demais Tem como esconder aqui Olha o câmera Ai, ai, ai Meu caralho Se esconde Se esconde, porra Ai, caralho Ele não me viu Caralho, eu pensei que tinha me visto Ô, meu Deus Foi embora? Foi embora, gente Foi embora Foi embora Foi só isso mesmo O cara veio aqui só pra Dar o gado no meu ânus aqui E já foi embora Tô escondido aqui então A câmera O rastreador Sei lá que merda é essa Não vai me pegar É um sensor de movimento É um sensor essa porra É um sensor, é sensor Beleza, ó Tá lá O que temos aqui? Tem alguma Opa Plasma, doido Olha, plasma Plasma Valeu, amigo Valeu Obrigado Obrigado Vamos desligar Essa porra aqui Vamos desligar Tem como abrir isso aqui Tem como abrir isso aqui Agora tem como abrir Ó Ó Vamos lá Vamos abrir isso aqui Vamos abrir isso aqui logo Antes que a bicha volte Aqui Nossa Eu corto o banho Eu corto bem demais Nossa Ele vai vir Ele vai vir O mapa Mapazinho Caralho, mano Tava escuro aqui mesmo Pensei que era a máscara Que tava deixando escurinho Tem alguém aqui? Não tem ninguém aqui Vamos ver aqui Vai que tem alguma coisa legal, né? Vai que tem alguma coisa legal aqui Porra Solicitação de teste de manutenção No setor C12 Recebida e confirmada Obrigado O servidor de serviço Está a caminho Uh Eu acho que era melhor Nem ter feito isso, velho Porque agora vai vir alguém pra cá Ui, caralho Acho que ainda não tive lugar Deixa eu sair daqui Caralho, mano Vamos ver se ele ia me atacar Estou aqui Estou aqui Aqui é onde Não sei O alentamento aqui Ele vai vir Não vai? Não vai não Vai nada Vai nada Vai nada Não vai vir por nenhum Esse merda aí Ele tá com medo de mim Tá com medo Tá Beleza Vamos lá então Sala de descontaminação Onde que fica Fica voltando a caralho toda Obrigado Opa Tem alguém aqui Bem embaixo de mim Ai merda Merda, merda, merda Eu não sei pra onde que ele tá Beleza Beleza, tá lá atrás Então Vou continuar andando Vou continuar andando Eu não vi por onde que ele caiu Beleza, eu tô aqui dentro Onde é exatamente aqui dentro Eu não sei Caralho, aí dá choquezinho O que que temos aqui? Opa Tem que entrar aqui? É sério mesmo? Que tem que entrar? Ah, tá Tem que entrar aqui Vamos entrar aqui Tem alguém aqui? Não Tem, tem sim Tem sim Oi, caralho Tá logo ali Tá logo ali Tá logo ali Vai continuar nadar Continua nadar Continua nadar Continua nadar Continua nadar Continua nadar Continua nadar Ai, caralho Vai se fuder Eu não tô nervoso Eu não tô nervoso Eu juro pra vocês Que eu não tô nervoso Ai, se eu te ver Se eu te ver nervoso Pode me reportar Ai, merda Merda, merda Meu Deus Babaca, mano Bicho babaca Nossa, mano Eu vim aqui Na boa Só porque eu toquei fogo em você Só porque eu toquei fogo nele E sacanagem Não é? Porra Olha Só olha Só que você erra Ah, mano Ô Bicho me Me laprariou aqui Cusão Mano Mano Já tô salendo essa chama Já, mano Você não tem noção Ó Me escondi Me escondi Ó Ó Tô escondido aí, gente Porra Ô jogo do caralho, hein Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ó Ele tá aqui, hein Tá aqui a bicha Imunda Sai daqui Sai daqui, caralho Sai daqui Sai daqui Suma daqui Vai Vai lá pra casa do caralho Vai, vai Vai pra casa do caralho Porra Aí Ó Ó Agora só Só esperar ela subir Eu tenho que encontrar alguma coisa Eu não lembro o que é Tá E condutor de restribuição Condutor Tá Vamos achar esse condutor aí Olha Eu acho que aquilo ali é o condutor Ei, amigo Você tem algo aqui pra eu me defender? Não tem nada, não Ui Meu Deus do céu Me mata de susto, não Ah Morri Morri Meu Deus do céu Ah, mano Ai, caralho Mano Morri 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 Bom, pessoal Voltei, né Eu tô pertinho aqui do De onde eu tinha parado Até fiquei um pouquinho mais calmo aqui Peraí Eu vou equipar o Ruído Que eu acho que ele vai me ser muito útil agora Puta, caralho Do céu Tá, vou vir por aqui Vou vir por aqui Vou vir por aqui Não, não, não Vou vir por aqui Vou vir por aqui Vou vir por aqui Meu nariz tá caçando Tá, vou ver se isso aqui é terminal Caralho Mano Tá muito tenso Esse jogo tá muito tenso Solicitação de teste de manutenção no setor C12 recebida e confirmada Um selador de serviço está a caminho Obrigado O que eu tenho que fazer agora é Condutor de distribuição Cadê o Allen? Tem movimento aqui Eu acredito que seja o robô Tá, vamos lá É isso aí O elevador está online Vocês têm que provocar Chamado projeto KG348 Me avise quando chegar lá Caralho, mano Ele correu Mas ele correu pra onde? Obrigado, obrigado Olha, eu salvei Se eu salvei Foda-se o resto Tá salvo, tá salvo Tá salvo E bom pessoal Esse vídeo tá ficando muito longo aqui Porque eu fico aqui esperando o salagaço aqui E dá muito merda Dá merda demais Dá muita merda Dá muita merda Espero que vocês tenham gostado aí Dê aquele like ali Pra dar aquela ajuda Se você não é inscrito Se inscreveu no canal Ative o sininho ali Pra dar aquela Puf Dá aviso que deu merda Ok? Compartilhe com os amigos ali E valeu No próximo vídeo aí Eu vou fazer tudo de uma maneira Bem melhor Eu espero melhorar sempre E isso é nóis Eu vou estar de uniforme inteiro Porque sinceramente Você não quer ficar nesse frio desse jeito E por que eu iria ficar?